Tá ligado? Tá ligado? Esse cinegrafista, né? O cinegrafista hoje é o Matheus Muito boa tarde, senhores galistas e preás de todo o Brasil E aqueles que também não são galistas e nem preás E estão nos vendo nesse exato momento Então o motivo pelo qual nós estamos fazendo esse vídeo hoje É justamente para agradecer O grande número de inscritos que nós temos aí no canal Afonso Machado Jornalista Mais de 2.400 inscritos De coração aí galera, muito obrigado e peço que continuem se inscrevendo, ok? E vendo os nossos vídeos, obviamente Também vamos agradecer a turma aí que está assistindo aí os vídeos, os inscritos E quem está assistindo, né? É o canal Afonso Marinheiro Afonso Marinheiro também já está com quase mil inscritos, pessoal Vamos se inscrever logo que é para passar logo mil E vamos agradecer também a quem está assistindo os canais Nós já agradecemos, né? Pelos inscritos E pelos que visualizaram o canal Afonso Machado Jornalista E imploro, continuem se inscrevendo, dando joinha E dando as visualizações e assistindo, obviamente, né? Também a turma do Afonso Machado Radialista Do Afonso Marinheiro Do Afonso Galista Do grande Wagner Lima, rapaz Nosso Wagner Lima Para quem vai, o nosso abraço aí Quem já está com mais de 3 mil inscritos Mas continue Se inscrevendo no canal do Wagner Lima Galos Combatentes e outros animais, né? E também do nosso grande Darlan Brilhante Ok, galera? E de coração mesmo nós agradecemos as visualizações As inscrições E os joinhas E pedimos a vocês que continuem Continuem se inscrevendo Continuem visualizando Continuem dando joinha Que é claro que os nossos canais cresçam cada vez mais E cada vez mais nós nos tornemos mais fortes Na luta pela legalização do galismo no Brasil E hoje nós vamos contar uma história rapidinha A história de torneio Mais um torneio que eu ganhei Em Rinha e não levei Outro São vários Vocês podem até se admirar disso Mas teve o primeiro Aquele que eu falei Não, foi o segundo Primeiro Não, foi Até eu se concentrei Porque se o cenagrafista começar Eu olhar para o outro lado Eu perco a concentração Olha para mim, rapaz Tem que haver O entretenimento Entre O O narrador e o Nosso grande cenagrafista Nós falamos do primeiro torneio Que nós ganhamos Não levou não Que ali já foi Ali já foi o segundo O primeiro mesmo Aconteceu na Rinha do Mota Para quem vai O nosso abraço E todas as nossas preces Todas as nossas orações Para que Deus recupere Sua saúde Grande Mota Aí no bairro Um abraço Um abraço forte A todos os preás Do universo Em especial Os preás Do bairro Ele Gostaria de mandar Um abraço também Para a turma Do Pará Rio Grande do Sul Nós estivemos dando Uma olhada aí Em alguns Alguns vídeos nossos E observando Os comentários São inúmeros São inúmeros E temos Canais Aliás Temos seguidores Do Pará A Rio Grande do Sul Muita gente Um rapaz Dizendo que o Acre Fica na região norte Nós já ratificamos Confirmamos isso Que realmente Já no outro vídeo A gente já pede Desculpa aí Eu tenho dito Que ele ficava Na região centro-oeste Mas na verdade O Acre Fica no norte Forte abraço Para a turma Do Acre Enfim Para todos os preás Do Brasil Independente De onde quer que você esteja Porque não dizer De todo o universo O galismo É uma É um esporte É uma arte Milenar Entendeu Milenar E está espalhado Em todo o planeta Terra Bom Mas nós Hoje Hoje nós estamos cansados Porque eu passei a estar todinha Numa agência bancária Passei a manhã todinha Trabalhando Acabei de chegar Já na caminhada No Rio Mar Kennedy É O shopping Mais bonito do Brasil Que fica bem próximo Aqui da nossa residência Tem lá um pátio Rapaz Maravilhoso Onde você Você caminha Você vislumbra Vários pássaros Flores E inclusive cães Cães De todas as espécies A turma leva para lá De todas as raças E se junta lá Fica batendo papo E os cãezinhos Brincando lá Para desestressar Não tem um lugar melhor Para você desapilar Para você relaxar Do que Caminhar Tanto no pátio interno Como no pátio externo Do shopping Rio Mar Kennedy Por que é que é Rio Mar Kennedy Porque fica no Albuene Aliás O presidente Kennedy Bem vizinho Aqui ao Albuene Foi bom Mas esse torneio Que nós levamos Ganhamos Mas não levamos Mais um Foi exatamente Na renda do moto Lá no bairro Em 1987 Em 1987 Não, não, não Em 1988 Eu nessa época Eu era policial militar Estava de serviço Lá no aeroporto Integrava um pilotão De elite Da primeira companhia Do quinto batalhão Que era a PM Turismo O policiamento Foi criado Só para lidar Com turistas Informações de segurança Turísticas Abracei para toda A turma boa Da PM Tur Desde o comandante O nosso coronel Paiva Coronel Guerra Coronel Zarlou Até o mais humilde Recruta da época Aquele abraço Quem fala aqui É o Afonso É o Afonso Acho que dá para reconhecer Estou um pouco mais velho Trinta anos mais velho E um pouco mais gordinho Mas é isso mesmo Pois é Então, rapaz Fui fardado para a Rinha Fui fazer essa briga Lá no torneio Na Rinha do nosso amigo Mota Levei um galo Que era esse galo De origem espanhol Que eu tinha Adquirido Do nosso amigo Zé Wilson Zé Wilson Cueca Assim que ele era Conhecido aqui no bairro E um amigo nosso Que ele pediu Para que não citasse Mais o nome dele Em vídeos Porque ele hoje É um empresário Muito famoso Um homem de negócios Que ganha muito dinheiro E diz que não quer mais O nome dele Envolvido no galismo Nós respeitamos Nunca mais Nem por morte Nem por doença Seu nome será Pronunciável Nosso amigo Dentro dos canais Nos vídeos De Afonso Machado Principalmente Nos que envolvem galismo Mas no dia que você Voltar para o galismo E quiser Que a gente pronuncie novamente É só nos falar É só nos telefonar É só nos passar o zap Que com certeza Nós voltaremos a falar Então ia brigar O meu galo aqui Né Num tambor Vou render Como queira E o outro ia brigar aqui Num mesmo momento Aí esse colega meu Disse Rapaz Não vou assistir A briga desse galo Do Afonso não Que esse galo Não presta nem Rapaz Isso não vai dar nada Vendo assistir do meio O meu que vai matar rápido Eu calado Estava calado Fiquei Só deu tempo Vou arrepador Soltar meu galo Meu galo Passou o pau No outro Matou Não deu um minuto Aí o juiz contou Deu um minuto e meio Minuto e meio A briga Ficou registrado E eu tinha um galo pedreiro Que era frio Para galo branco Porque ele foi criado Numa fazenda Que me presentou esse galo Foi exatamente O Antônio de Padra Grande advogado Filho do Grande jurandir O comissário jurandir Me presenteou Foi deixar lá no aeroporto Esse galo para mim Aí disse Nunca passe com um galo Branco Porque ele foi criado No terreiro Fez a muda Frio para um galo branco Que era o pai dele Aí eu trouxe O batismo Era muito bom Muito arretado Eu levei nesse mesmo dia Aí o filho O meu galo Matou por menos de um minuto Aí impressionante Que ninguém lembra mais Por isso que nós devemos Contar as nossas histórias Eu aconselho a você aí Ternalto Que está nos assistindo Se você tiver alguma história interessante Alguma coisa interessante Na sua vida Que você quer Realmente que seja lembrado Você mesmo conta Não espere os outros contarem não Porque a turma não conta não Ainda tem um detalhe Quando você conta Diz que é mentira Mas não desista Faça como eu faço Aí o que é que ocorre Ternalto Andrade Gente muito boa Todas as nossas Presta e orações Para o Ternalto Andrade Eu já tinha ganhado A briga ligeira Eu tinha ido com o Sazim Com o Seu Salles Que já está no plano espiritual E esse empresário Colega nosso Que não quer mais o nome dele Citado no galismo Aí o que foi que nós fizemos Aí eu dei a surra rápida aqui Ninguém Ninguém ganha Vai ganhar Mais rápido Do que a gente Então esse torno é nosso Mas de qualquer forma Vocês fiquem até o final Que eu vou ter que trabalhar Eu tinha que trabalhar Uma hora da tarde Eu tinha que estar lá no aeroporto Isso eu fardado lá Mas era Briga de galo normal Todo mundo se respeitava Todo mundo sabe Não tinha frescura não Aí o que é que acontece O Ternalto Andrade Estava com um galo branco Que era o mesmo Pes, mesmo tamanho Do meu pedreiro Mas Ternalto Vamos fazer a briga aqui Ternalto Ah mas eu não quero Esse seu galã Seu galã Você só traz galinhosa Eu digo Ternalto Vamos fazer o seguinte Um pedreiro Ternalto Tinha um branco Não tem briga melhor Ternalto Eu vou trabalhar Vou deixar até com a menina aqui Vamos fazer essa briga Eu vou trabalhar Só fiz uma briga E a outra vai ficar Sem fazer Porque eles não vão poder Fazer na minha ausência Mesmo eu autorizando Eles ficam com receio De passar e apanhar Aquele negócio todo Então não vão querer fazer Ah vamos fazer Até que o Ternalto aceitou Rapaz Aí eu fui trabalhar Digo Ah mas você só sai daqui Falei pro Sazinho Pro seu Saz Pra esse nosso amigo agora Que fica no Anonimato Olha você só por favor Só sai daqui Quando terminar o torneio Rapaz Era só um tempo Nessa época Era negócio de dois tempos Era só uma briga E ganhasse mais rápido Ganhava o primeiro lugar O segundo lugar E o terceiro Aí o que é que ocorre Meu galo matou De uma pancada Parece que deu Um minuto e meio Com a contagem do juiz Aí você não tirava O terceiro lugar Brincadeira Aí o pai meu Eu fui trabalhar Quando deu uma manhã As três anos da tarde Vem aquela intuição Liga lá pra tua casa Eu liguei Quando a mamãe atendeu Mãe cadê Já chegou algum galo por aí A menina chegava Já vinha deixar os galos E o galo pedreiro Está na panela Eu digo Como é mãe? Galo pedreiro Está na panela Você matou Meu galo pedreiro Que era extraordinário O pai desse galo Tinha doze surros Segundo o nosso amigo Mas eu acredito na palavra Porque se eu não acreditar Na palavra Eu vou acreditar em que? Me diga Se eu não acreditar Na sua palavra Vou acreditar no seu pensamento No que você escreveu Pedir pra você escrever Pedir pra você filmar Bater a foto da sua vida Não Não quer acreditar na palavra Eu digo Mas mamãe Como é que pode? Ela disse Não Mas o menino Disseram que ele esfriou Na hora que saltaram Ele esfriou O galo deu uma pancada Ele correu Nenhum dos dois For furados A briga não valeu Aí eu digo Graças a Deus Não é mãe? Ele já está cheirando Aqui na panela Eu digo Mamãe Como é que a senhora Faz o negócio Você sai da minha Tu lá vai ficar com galo ruim assim? Galo rei problemático Eu matei logo E quando você vier Você vai jantar dele Mas na verdade Ela adorava comer um galo indiano Cozinhado Que Deus atende Em bolugar Nossa mãezinha que partiu Ainda vai fazer dois anos Não é que ela partiu Inclusive o aniversário dela amanhã Dia 3 de maio Aniversário da nossa mamãe Se fosse vivo Se a gente estaria completando 86 anos Partiu aos 84 Dia 17 De junho De 2017 Pois é E a mamãe adorava comer um galo Pegou essa E disse Mãe E agora Quando você vier Você vai comer Deu Agora esse galo que esfria Galo que não pode brigar Com toda a cor Mas sabe que a senhora tem razão E mesmo Tendo ou não Tendo Ela já matou E quem manda aí É o papai e a senhora Aqui em casa Enquanto eles foram vivos Quem mandava eram eles Não tinha Essa de filho Tá questionando nada Com eles Foi bem pessoal Mas aí o que acontece Bom Aí quando eu chego À noite Vou na casa dos colegas Rapaz Não sai o resultado Do torneio não Os galos estão brigando Lá ainda Aí eu digo Não Quinta-feira Eu me encontro com o Mota Lá na feira Que apresada Toda a feira Não comprar galo Mas conversar sobre galo Sobre as brigas Que teve e tal Aí quando eu cheguei lá Quinta-feira No encontro com o Mota Nesse tempo todo um novo Nesse tempo o Mota Era bancário Se eu não estou enganado E eu Policial militar Eu cheguei E aí Mota Cadê rapaz A premiação do meu galo Se não foi na casa Não me deu a menor Nossa Que premiação Rapaz Meu galo matou Antes de um minuto Tinha até o terceiro lugar Não é possível Que eu não tenha sido premiado Rapaz Fulano de tal Matou com uma pancada Fulano de tal Tirou o segundo lugar Fulano de tal Tirou o terceiro Ficou em quarto Só tem premiação Até o terceiro lugar Rapaz Eu não aguento O negócio desse não Digo Mas Mota Que é isso Mas Mota Isso é uma Mota Mota Aí eu não ia brigar Com um colega Por causa de um galo Por causa de um torneio Eu só fui bater nas costas De ele Dizendo Valeu Mota Tudo bem E engraçado Que anos depois 10, 15 anos depois Fui tocar no assunto com ele Aí ele só parou No milênio Que já tinha uma força Essa briga desse torneio Me lembro não E eu deixei pra lá O cara que perdeu pra mim Que eu perguntei também pra ele Falando pra ele Sobre o assunto Da briga Rapaz Não me lembro dessa briga não Então é assim pessoal Por isso que eu criei Esse quadro Histórias e galo Porque tem amigos Que esquecem As brigas Principalmente Quando eles perdem Outros esquecem De nos premiar Quando nós somos Vencedores de um torneio Esse é o segundo torneio Que eu ganho E que não recebi o prêmio E não perdi a amizade Dos promotores Dos torneios Um foi no Chagas Já falei Quando o nosso amigo Sandro Vaca Louca Promoveu esse torneio E esse foi o do Mota Na estreia da Rinha Acho que a estreia do Mota Não, não Foi a segunda Segundo domingo lá no Mota Foi realmente Aliás, segundo sábado Após a estreia Foi A estreia oficial Da Rinha do Mota Através desse torneio Então eu disse Pra você que é galista Pra você que é préal Rapaz Não vamos se estressar Com o negócio Galo é bom Galo é bom Colocar galo Combatente para brigar É uma maravilha Lutar pela legalização Nós estamos lutando Estamos tendo muito apoio Pela internet Mas ninguém veio aqui em casa ainda Pessoalmente Mostra o seu apoio A nossa causa Que é Justamente iniciarmos A primeira parada Galo Aqui no Ceará Com o objetivo De legalizar A briga de galo Que já é legalizada Na Espanha Legalizarmos aqui Também no Brasil Mas eu gostaria De dizer pra vocês Como já disse Eu vou repetir mais uma vez Galo não passa De um filho De uma galinha E não vamos perder Amizades Não vamos nos estressarmos Por causa De um filho De uma galinha Ok galera Deixar um forte abraço Pra todos Desejar a todos Uma boa semana Paz, saúde e felicidade Onde quer que você esteja Agradecer de coração A todos A todos Que se inscreveram A todos Que visualizaram A todos Que deram like Aqueles que não deram like Também assistiram Não deram like Ou não se inscreveram Também não tem problema Como dizia o grande Aleister Crowley Através de Raul Seixas Faz o que tu queres Pois é tudo da lei E Deus nos deu o livre-arbítrio Para fazermos o que quisermos Nós escolhemos Agora Como Jesus disse Plantar não é obrigado Não Mas escolher É Colher sim Entendeu A colheita é obrigatória Então vamos Não vamos Nos estressarmos Por causa De um filho De uma galinha Eu deixo um forte abraço Pra todos vocês Que Vêm nos acompanhando E peço novamente Continue visualizando Continue dando aquele like Continue se inscrevendo Continue comentando Nos canais Afonso Machado Jornalista Afonso Machado Radialista Afonso Machado Galista Jefferson David Alencar Félix Todos esses canais São nossos Aí tem aí o canal Wagner Lima Galos de Combate E outros animais E Darlan Brilhante Também Um abraço a todos Muito obrigado por tudo E tudo Abaixo de Deus Jesus E a espiritualidade positiva Tudo Pela legalização Do galismo Aqui no Brasil E na união E na paz Entre todos os galistas E preá Do nosso país Valeu Deus Valeu Jesus Valeu legalização Tchau Tchau